Andar a pé e ir em frente nas ondas dos ventos, nas ondas Somos a soma dos tempos, o justo momento do recomeçar Subir nos ares, lugares, paisagens distantes do pensamento E se acontece se eu fosse o amor natural da sua vida Ah, nem que eu fosse o mais louco, o cantor, o mais triste, poeta Não diria Não, dessa água eu não quero, não bebo, não provo Eu não beberia Todo silêncio do mundo não vale o segundo de um beijo Nem a magia profunda tem a ousadia do amor ao chegar Sonhar futuros distantes paixões que navegam O dia a dia Ah, nem que eu fosse o mais louco, o cantor, o mais triste, poeta Não diria Não, dessa água eu não quero, não bebo, não provo Não, dessa água eu não quero, não provo, não provo, não provo Eu não beberia Andar a pé, ir em frente Nas ondas dos ventos, nas ondas Nas ondas dos ventos, nas ondas dos ventos, nas faltas Obrigado.